Oi gente, eu sou a Caroline Castrol, pra quem não me conhece, e hoje eu vim trazer esse é um geofensador Eu já testei ele, tá? Então não vai ser nenhuma novidade, ele acabou de tirar aqui em casa E aí eu vi muita resenha sobre ele Mas eu fiquei chocada, né? Porque quem não sabe, quem não me acompanha, que eu sou modelo E aí uma vez eu fui fazendo um job, um maquiador usou isso daqui na minha sobrancelha E eu falei, nossa, isso é muito bom, eu quero E aí ele me falou, né? Que ele tinha feito uma campanha e que era muito bom Ele não é feito pra sobrancelha, ele é feito pra cabelo, né? Mesmo Mas ele não agrede, tá? A sobrancelha você pode usar sem medo E aí eu amei tanto, eu fui em dois maquiadores diferentes que usaram em mim, em dois jogos diferentes Eu comprei esse menorzinho aqui, ele custou... acho que foi vinte e poucos reais, não foi caro, tá? Ele custou vinte e poucos reais, comprei na Shopee e ainda ganhei fete grátis Inclusive a Shopee tinha que me patrocinar De tanto que eu falo dele E aí eu comprei, tem vários, tá? Eu comprei esse daqui que é de morango Gente, cada um tem um cheiro, né? Esse daqui tem um cheirinho incrível Muito bom, tá vendo? Ele tem a textura dele Não é aquela molha, aquela textura boa, sabe? Você vê que fica bem firme, parece tipo uma cola, assim, né? Então, ele é bem consistente, né? E eu gostei porque quando usaram em mim no trabalho Ele deixou meu cabelo aqui, dessa vez, ser penteado por um longo tempo Por isso que eu comprei Eu vou testar ele aqui com vocês, eu vou usar esse pincel aqui Ó, a minha sua maceira tá sem nada E olha o efeito que ele causa Eu passo aqui, né? Peguei esse daqui de um que eu não uso mais Mas eu também tenho aquele descartável que você também encontra Em qualquer loja de cosméticos Vem aquele descartável que você pode comprar se você não tem E aí, eu gosto da minha sua maceira cheia E antes que vocês perguntem Ai, Carol, você não faz maceira porque você não quer Ou por causa da sua profissão de modelo No começo, eu tinha aquela sua maceira bem desenhada Bem com micro Aqui, ó, ainda tem um pouquinho de micro aqui embaixo Que eu deixei até pra dar um someado Tentei tirar, mas não saiu E aí, quando eu comecei Quando eu virei modelo Todo mundo falou assim Nossa, aquela sua rosto, ele é muito harmônica Ele é muito bonequinha E aí, não tira mais a pele da sua sua maceira No começo, foi tipo assim, desespero pra mim Mas hoje em dia, gente Gente, eu amo e eu sou apaixonada Eu acho que tem três anos Que eu não... Tem uns dois anos e pouquinho Que eu não tiro um pelo sequer da minha maceira E eu não faria isso mais Porque eu ainda quero ela mais cheia E depois eu até vou ensinar o processo E como é que foi Porque eu não tinha quase nada nessa maceira Tinha pouquinho, por isso que eu fazia micro E depois eu comecei a fazer uma misturinha E aí, ela cresceu Aqui é o vermelhinho Tem outros tamanhos Esse é o tamanho menor Porque como eu só vou usar na sua maceira da SUP Mas pra quem quiser usar pra sua maceira e cabelo Eu aconselho comprar o maior Eu comprei o menor Porque como essa sua maceira, ele dura muito Porque você quase não usa Eu só faço isso, ó Só dou uma sorrinha E vou passar aqui Olha Gente, olha isso Olha isso Olha isso Eu passava o... O sabonete Isso daqui fixa, gente, muito melhor que o sabonete Porque quando eu passava o sabonete Eu tinha que fazer isso Eu ainda tinha que molhar o sabonete, né E ainda tinha que vir depois com a minha mão Assim, ó, com o meu dedo Assim pra ajudar a fixar Com isso daqui eu nem preciso passar o dedo Eu só passo ele mesmo E ele já fixa Ele já fica bem fixozinho Então eu nem preciso Vim com... Com coisa depois Eu já sinto Eu gosto de deixar aqui Depende, né Pra mim Gosto de deixar aqui assim E aqui assim Agora, mas tem dia também que eu gosto de deixar ela Toda pra cima Assim Se dá pra você ver Vou passar o dedo agora pra vocês, ó Ó, mas dá pra vocês ver que ela tá bem fixa E se eu passo o dedo, ó Ela fica mais fixa ainda, tá vendo? Ó Olha a diferença dessa pra essa Eu vou testar desse lado aqui Com o sabonete pra vocês verem Esse daqui É o sabonete que eu usava Tá? É... Olha, tá aqui, ó Ainda dei uma molhadinha Tava no banheiro Que eu dei uma molhadinha nele Olha já o trabalho que dá Tive que dar uma molhada Aí agora Que eu vou... Tá vendo? Ele não é meio... Ele é bem grossinho Por isso que eu tenho que dar Molhar Porque senão nem vai Aí tem que esfregar bem E olha Olha a diferença Ó Tá vendo? Passa de novo E esse sabonete aqui Ele ainda é melhor Do que o sabonete encolou, tá? Eu usava o sabonete encolou antes Aí eu via de gringo Usando esse daqui E comecei a usar esse daqui Olha a diferença desse Pra esse E esse daqui Daqui a pouco ele cai Esse daqui Não cai Ele fica assim Até eu passar a água Pra tirar Então Vou passar até o dedo aqui Olha a diferença Olha aqui ainda Sem falar que A cola sobe Tá vendo? A cola não O sabonete Ó Olha a diferença Desse Pra esse Tá vendo? Essa daqui Dá um brilho a mais Dá pra ver Que ela tá bem mais fixa Mais coladinha, né? Mais grudadinha E pra isso daqui Ó Tá vendo? Esse daqui custa uns Dez, quinze reais Né? Tem lugar que você vai encontrar a gente E... Dá mais trabalho E esse daqui você paga quase uns 30 E dá muito grande trabalho E ele rende muito mais E ele fixa muito mais Ele é um novo lançamento da Kiss Eu amei Já tinha visto várias desenhas dele É YouTube Falando, influencers no Instagram também Mas aí eu nunca tinha usado E aí quando eu fui fazer um job de modelo E os maquiadores usaram Eu fiquei apaixonada Eu falei assim, na mesma hora que ele passou Eu falei assim, gente, o que é isso? Aí ele, ah, fixador, Mónica, não sei o que Eu falei assim, vou comprar E aí eu comprei E agora eu só vou usar isso daqui na minha vida O maquiador também usou Pra fazer baby hair em umas outras modelos E ficou muito fixo As modelos também ficaram apaixonadas E elas falaram assim, nossa, segura muito bem Então pra fazer baby hair Penteado Penteação na anselha Ele super vale a pena E é isso Deixa o seu like Compartilha com os amigos E deixa aqui embaixo Me saber o que você gostou desse vídeo E aí E aí